Olha mano, vou te mostrar Nova Iorque por um vídeo por causa que por foto ia demorar muito Eu já deixei carregar um pouquinho a cidade Algumas partes eu deixei até ficar em ponto HD Vamos localizar aqui a cidade Aqui rapaz Vem aqui Vou mostrar por esse ponto aqui Eu queria muito que desse para vir a cidade aqui de fundo Tipo assim, só... Ai, não é que deu? Não é que deu? Mas isso não estava dando Então tá, vamos para lá Cidade de Nova Iorque Temos aqui o World Trade Center Opa Deixa eu carregar até a torre aqui em cima Temos aqui os buracos do antigo World Trade Center Você pode ver que conseguiu ver do lado, né? No... Ai, não deu no modo errado Pronto Temos aqui uma boa parte da cidade de Manhattan Temos aqui a ponte do Brooklyn Bem legal Uma outra ponte que eu não faço ideia do nome Que também não tem o nome escrito, né? Aí nós temos aqui Uma outra pontezinha ali E a ilha A ilha com todos os milhares de prédios Que por causa de eu não ter paciência Ficaram tudo... Foi umas... Loucas giradas e tal Temos aqui algumas ruas, né? Sei lá como que é o que é isso aqui E aí nós estamos mais para cá Uma região mais aumentada Onde nós vamos encontrar aqui O Empire State Deixei ficar bem HDzinho Deixei carregar bastante tempo Ai Legal que alguns pédios do lado Como por exemplo aquele ali Esses aqui, ó Tudo carregaram junto Enquanto eu deixei o Empire State carregando Vou notar bem a diferença Entre esse prédio aqui E esses daqui, né? Poxa Tem um outro prédio famosinho aqui, ó Ai É difícil mexer nessa visão Aqui, rapaz Ai, peraí, gira Aqui, o Schisler Building Que eu tinha deixado carregar HD Não sei por que ele não está HD agora Mas ele estava antes Temos aqui mais alguns prédios Alguns até um pouquinho famosos Que eu conheço Tem até esse grandão aqui novo Que estava em HD também Não sei por que não está agora Até aí, né? Depois de mostrar aqui uma boa parte da ilha Ah, tem um Cadê? Que eu tinha visto pra cá Ah, mais pra cá Tchum Cadê? Ué Eu já estou aqui na ponta Ah, virou TT É aqui, ó Ah, não está HD mais Aqui era um porta de avião Mó louco Tinha uns aviões muito loucos Aqui na ponta Só que não está mais HD Tinha deixado de ficar até HD ontem Eu achei muito legal Esse porta de avião Tinha uns aviões Persônico Uns jatos bem louco Aqui na ponta E tem subnavãozinho aqui Que eu também tinha deixado de ficar HD Só que, né? Tá beleza Pelo visto Você tem que carregar ele Sempre Deixar Tipo, você entra Aqui, tá vendo? Tem que desligar a internet Pra poder carregar O que já era carregado Mas pra ficar HD Tem que deixar bastante tempo Até salvar Que o Empire State World Trade Center Eu deixei bastante tempo Até salvar Temos aqui o Central Park Bem grande, né? Como a gente sabe Ó Ele é uma boa parte Da ilha de Manhattan Eu tentei que carregar Aqui, só que não deu muito certo A parte do zoológico Ficou desse jeito É porque eu também fiquei pouco tempo Ainda é duas e meia Isso tomou atrasadão Pra estudar pro Alpha Já Tô meia hora atrasado Vou fazer o vídeo correndo Então eu carreguei até aqui Na ponta Eu acho que isso aqui Seria um trilho de trim Pelo caso da cor Vamos ver até onde vai Se enfia dentro da terra Aqui, ó E some Some, né? É Aqui já é uma avenida Ele entra na terra e some Tanto que aqui já é prédio Onde seria ele Deia fazer alguma curva Olha só esse prédio aqui Que legal Agora que eu fui ver Bonitinho Beleza Eu também deixei carregando Uma outra parte Aqui, ó Ah, também carregou aqui Sem querer um pedacinho Do Brooklyn Aí quando eu fui deixar As pontes Pra tentar carregar As pontes Pim que pegou O pedaço do Brooklyn Tipo aqui, ó Na ponte do Brooklyn, né? Chegou até a pegar Um pouco de HD Aqui em alguns prédios HD em trato Que tem um prédio aqui, ó Tá até torto E eu peguei aquele modo Chato de novo Entra só de clicar Nessa pessoinha aqui, ó Cadê aqui? Olha essa ponte aqui Eu queria ter carregado, véi Essa ponte Parece ser mal maneirão Cadê? 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 Aqui Aqui Ah, mas não vai carregar Ai, que show Chegou um aeroporto Eu tinha deixado carregar Um bom pesado aeroporto Ó, mas deixa eu te ensinar Um truque que eu aprendi Pra você carregar As marchas Você chega bem aqui Onde você tá Com o Wi-Fi desligado Aí você vem E liga o Wi-Fi Aí leva algumas horas Com o Wi-Fi Conectar, né? Que vai dar erro Olha, deu erro Daí volta E quando volta Dá uma carregadinha É só ficar fazendo assim Até carregar O tanto que você quer Ó, vou fazer Só mais uma vez Só pra você entender Ó Você desliga E liga E vai dar uma carregadinha Peraí Que o Wi-Fi tá conectando Dá uma carregadinha Dá uma carregadinha Dá Carregadinha Carregou aqui Do outro lado Ah, carregou Dá uma carregadinha Na ponte Na ponte Parece interessante Olha, tem dois pilares Ah não Agora eu quero ver Essa ponte Vai, vai, vai Carregadinha 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 Eu tinha que tá mais perto aqui Ah não Que o Wi-Fi nem ligou ainda O Wi-Fi leva milhares de dias Víamos pra conseguir Se conectar, né? Vamos tentar Aqui a última vez Então Acho que eu já falei Que ia ser a última vez Há uns 10 vezes atrás Vai Dá uma carregadinha Ah Tem que esperar Quando é que tá corretamente Carregadinha Poxa Não vai dar carregadinha Não Ai Só um HDzinho Vai Vai, xoxa Então tá A ponte Eu acho que deve ser Esse formato mesmo Dois Triângulos estranhos Um negócio enorme Embaixo, né? Porque, pô Aê Garoto Dá pra entender Que tem Dois mega pilares Dois mega pilares E a ponte gigante Legal essa ponte Gostei dessa ponte Ó E a satélite Dá pra ver essa ponte Ó Dá pra ver a ponte Mais um aí Dá pra ver Só por assim A cidade de Nova York É grande Paca Olha isso aqui Tudo Essa parte Aqui Queria poder circular Com o dedo Mas não dá Tudo que você tá vendo Em cinza Quase é Nova York É claro Tem visão entre outras cidades A própria Nova York Não é uma única cidade, né? O que nós temos aqui Em Nova York Manhattan Bronx Queens Bronx O que? Não, peraí É Manhattan Brooklyn Queens Bronx E tem o Kenz aqui embaixo Cadê aí? Ah não A ilha de Staten É a ilha de Staten E tem Kenz Ou é Queens mesmo Acho que é só o Queens Queens É a cidade do Homem-Aranha Então é Queens Brooklyn Bronx Manhattan Ilha de Staten Tudo isso junto Forma a cidade de Nova York Daí é claro, né? Tem Nova Jersey Aqui do lado Cadê Nova Jersey? Nova Jersey Nova Jersey Cadê o nome? Nova Jersey morreu Foi extinta Da face da terra Nova Jersey Cadê Nova Jersey? Jersey City Jersey City Não é Nova Jersey? Não tá Jersey City Daí junta Nova York Nova Jersey Com Jersey E tem essa outra cidade Aqui do lado Não sei se é Happy Todd Sei lá O que é escrito ali Squad Splend E tudo isso junto É a super Hiper Metrópole Da cidade Nova York Se você acha que Nova York É só Essa pontinha aqui Não é não É só Manhattan Eu quero ir além da terra Vamos ver a Antártida Tem um buraco negro No meio da Antártida Olha lá Buraco negro Tem como entrar aqui dentro Vamos fazer agora uma viagem ao centro da terra Ai buguei Buguei, 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 buguei Eu quero ver a viagem ao centro da terra Vamos até o centro da terra Não desista, não desista Buguei Difícil Eita Vim para o meio da Ásia Como assim? Do outro lado do mundo Beleza O vídeo deve estar super Hiper Nossa São 12 minutos Tchau